Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Colesterol? Está com colesterol alto? Vamos dar um jeitinho nisso? Você já viu falar do azeite de abacate? Isso mesmo, é um óleo, mas ele é considerado como um azeite. Ele é rico em ômega 3, 6, 9, luteína. Ele é ótimo para ajudar a baixar o colesterol e é uma gordura boa que não satura. Então, vou ensinar para vocês um jeitinho de preparar um produto caseiro que abaixa o colesterol e ainda faz uma limpeza nas nossas veias. Na sua casa aí, você vai pegar um litro de óleo de abacate ou azeite de abacate. Depende da forma que você queira chamar. Eu chamo de azeite de abacate. Então, aqui, como se fosse... Então, eu vou preparar uma quantidade pequena. Aí, você vai preparar um litro. Aqui, é como se fosse um litro. Nesse um litro, eu vou misturar 50 gramas de açafrão da terra. Aqui, como se fosse 50 gramas, tá? Vou colocar aqui no litro do azeite de abacate. Vou pegar urucum em pó, também 50 gramas. Aqui, estou preparando uma quantidade pequena. Coloco aqui. Gente, precisa ter muito cuidado. Em mercado, tem muito açafrão da terra para vender. Mas, procura um açafrão puro. Porque eles vendem muito açafrão misturado com milho. Um monte de resíduo, né, seu André? Não, nem resíduo, não, Maria. Como é que chama aquele negócio que faz polenta lá, Maria? Fubá, seu André. Fubá. Pois é, esse aqui misturado ao fubá, gente. Então, ele não tem a mesma indicação. Então, para aumentar, eles misturam fubá na hora de triturar. Os dois, o urucum e também o açafrão. Então, procura sempre um produto de qualidade. Misturou aqui? Muito fácil, ó. Vou tampar e vou fazer isso, ó. Depois, você vai tomar duas colheres de sopa por dia. Despreparado. Se você quiser também, você pode usar esse preparado nos alimentos. Preparar seus alimentos, porque esse aqui é uma gordura que não satura e ainda dá muito sabor. Usa e abusa desses dois produtos. O açafrão, ele tem tanta indicação. É um poderoso antiframatório também. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Quer mandar uma mensagem? Manda uma mensagem para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Se preferir, pode ligar para a gente. 011-2950-2304. Espero que você tenha gostado. Um abraço a todos e até a próxima dica.